Boa noite a todos. É um prazer estar aqui representando o nosso centro Chico Xavier, em Bauru. Assim que tudo acabar, assim que tudo passar, assim que tudo se renovar. Espero que vocês estejam aqui comigo, estejam aqui conosco, para que a gente possa se ver, para que a gente possa confraternizar novamente. Enquanto isso, fiquem em casa, tomem cuidado, cuidem dos seus, se preservem, porque a vida é um bem que não tem preço. E sobre aquilo que não tem preço, é um pouco do tema de hoje. Mas antes disso, nós temos alguns avisos aqui para dar para vocês. Tá bem? Vamos lá, é isso aí. Como disse, diante da pandemia... Alô? Ah, tá bem. Diante da pandemia, o centro está fechado para receber o público encarnado. Os desencarnados podem vir, né? Então, está liberado. E aí, nessa condição, nós mantemos as palestras públicas de quarta e sexta-feira às 20 horas e domingo às 10 horas da manhã. Sempre com apresentação online via Facebook e depois também compartilhadas no YouTube. O atendimento fraterno é um mecanismo que a maioria dos centros tem de acolhimento daqueles que passam por uma necessidade mais efetiva de um atendimento personalizado. Esse atendimento aí a gente costuma prestar também, agora na pandemia, através do celular. Está ali o número, se vocês conseguirem ver. 981336468. Vocês podem ligar, vocês podem, via WhatsApp, solicitar o atendimento. E vai ter um dos trabalhadores aqui da casa que vai, gentilmente, disponibilizar esse atendimento para vocês. De maneira muito fraterna. Continuamos com a arrecadação de cestas básicas aos irmãos necessitados que, diante da pandemia, às vezes perderam o emprego ou sofrem com alguma dificuldade maior em relação ao seu trabalho. E, de fato, o alimentar o corpo é também dar a possibilidade de desenvolvimento humano através de saciar e de compartilhar. Também com um mecanismo nosso de poder elevar a nossa alma, elevar o nosso espírito para dar aquilo que é fundamental. E, depois, se tudo correr bem, se tudo aumentar, quem sabe a gente não pode também ver uma condição ainda melhor de atender a todos. Já que não podemos disponibilizar maiores recursos. Mas, de qualquer maneira, aqueles que se propõem e têm essa condição, existe a possibilidade de entrar em contato com as empresas parceiras, onde vão facilitar a compra desses alimentos, ou mesmo da cesta básica, com a finalidade de doar aqui para o centro. A última arrecadação, se eu não me engano, foram 70 cestas básicas. É isso, Cris? Está confirmando aí com a cabecinha? É, né? 70 famílias que vão parar de passar fome. E isso é uma bênção gigantesca. É uma maneira de materializar o que nós compreendemos também como compaixão, como solidariedade. E aí estão ali as informações para aqueles que quiserem doar, além das cestas básicas, também leite, outros gêneros, também a compor ali a cesta básica, o contato com a Márcia. O bazar está fechado, mas ainda estamos recebendo doações. Essas doações, quando da possibilidade da venda, é revertido aqui para a manutenção do nosso centro, já que não pedimos nenhum tipo de contribuição direta aos nossos frequentadores e aos nossos amigos. Então, todo custo aqui da casa tem que ser mantido. Existe aqui a condição da energia elétrica, de funcionários para limpeza e também de consertos, de materiais, enfim. Todos sabem que é necessário a questão de arrecadar e é feito isso através da venda desses itens, que não são só roupas, mas ainda estamos arrecadando isso com a finalidade de vender quando possível for. E também, na medida que esse volume de doações chegar a ser muito grande, nós também disponibilizamos isso às famílias carentes que não dispõem de recursos. Aí, principalmente, agora que está chegando o frio, com certeza vai facilitar a doação de cobertores, que o frio também judia bastante a todo mundo, principalmente aqueles que têm menos recursos e menos condições de abrigo. Muito bem. Vamos passar agora, então, para a nossa oração inicial. Eu peço a todos agora que se juntem comigo para fazer isso, para que a nossa noite seja abençoada, rica e possibilite a mim chegar ao coração de vocês, para que eu seja, de fato, uma boa ferramenta, que eu sirva ao Senhor e eu posso servir a vocês também, com um pouquinho daquilo que sei, com um pouquinho daquilo que já aprendi, e eu tenho certeza que, de alguma maneira, eu possa compartilhar uma palavra, um pensamento, na leitura do Evangelho, que é a nossa fonte de inspiração, e que todas as sextas-feiras fazemos questão de homenagear, de difundir e de não esquecer. Por isso, Senhor, meu Deus, peço agora que chegue ao lar de todos aqueles que nos ouvem, ao lar, às casas de todos os nossos trabalhadores, todos os frequentadores, todos os familiares de nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, aqueles muito distantes, que há muito não vemos, mas estão dentro de nossos corações, aqueles que há muito, muito já nos esquecemos, mas por algum motivo, por alguma graça, já passaram por nossas vidas, e assim somaram o nosso conhecimento, ao nosso fortalecimento, pedimos, Senhor, meu Pai, que abençoe, abençoe com calma, com alívio das dores, com alívio dos pensamentos, com a generosidade do amor, a trazer a cada um o consolo necessário, seja material, seja espiritual, seja por aquilo que sequer sabemos que sequer imaginamos. Planta, Senhor, na mente, no coração, e no sentimento de cada um, a Tua bondade, a Tua generosidade, e Tua proteção. Que assim seja. Vamos lá, então, como comentei, por sexta-feira, temos costume de apresentar o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que Allan Kardec nos trouxe, a explicar um pouquinho melhor do que seja a moral de Cristo, trazida no decorrer dos tempos, pincelada, ali colhida, também, da Bíblia, e com isso, sobrou a mim hoje, a qual agradeço, recebo e honro, comentar com vocês o desprendimento dos bens terrenos. Falaremos hoje com o finalzinho do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Itens 14 e 15. Vamos começar, então. Estamos lá. Não se pode servir a Deus e a mamão, ou seja, ao Espírito e ao dinheiro, de maneira muito simplista. E os meus companheiros já disseram isso antes de mim. Neste capítulo, temos salvação dos ricos, preservar-se da vareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E chegamos agora ao final das instruções dos espíritos. A verdadeira propriedade e emprego da riqueza. E chegou aqui para mim, então, desprendimento dos bens terrenos e transmissão da riqueza. E quem nos trouxe essa primeira parte foi Lacordaire, como está ali explicado, e ele começa com o seguinte texto. E o que ele quer dizer com isso? Venham, meus amigos, meus irmãos, traz eles a vós o meu óbulo, a fim de vos ajudar a avançar. Óbulo é uma pequena quantidade que é ofertada, que é doada. Se fôssemos, na linguagem católica, seria o dízimo, ou a oferta. Óbulo é a pequena doação de dinheiro ou outro serviço, assim, como Lacordaire nos trouxe, nessa condição, no formato de orientação, para entendermos que é necessário esse desprendimento da matéria a fim de libertar o espírito. e aí ele traz aqui essa pequena contribuição, para juntar a avançar no desassombramento, desassombradamente, pela senda do aperfeiçoamento em que estástes. E ele diz isso justamente porque conhece o que somos, como somos, e os desafios dos quais nos colocamos a vencer nessa estadia aqui, dessa escola terrena. e entende que a necessidade da carne, que a necessidade do corpo, muitas vezes supera de uma maneira muito forte as nossas necessidades espirituais. E aí traz conosco uma grande alimentação. Porque muitas vezes os vícios, e vício que eu digo não é apenas em relação a bebidas, as drogas, mas também amorosidade, a preguiça, o desvio da rota, os desvios daquilo que muitas vezes nos apegamos a fazer que não nos leva ao verdadeiro despertar. E aí começa. É uma lição, um capítulo um pouquinho extenso, eu tirei alguns trechinhos para que a gente possa refletir de uma maneira um pouquinho mais rápida. O tempo é limitado, meu conhecimento também. Então, espero que nós podemos aqui dialogar de uma maneira muito sincera, muito clara, para que a gente possa refletir. vocês aí e eu aqui, eu tenho certeza que vocês, como muito mais inteligentes do que eu, possam aí acrescentar um pouco mais do que já sabem aquilo que eu vou tentar comentar com vocês. Ele continua. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbvices ao vosso adiantamento moral e espiritual, pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, como as aplicardes todas as coisas materiais. Quando tendes cheios cofres, não há sempre um vazio do vosso coração? E aí, o que podemos entender dessa simples frase dele? quando a gente se apega demais ao dinheiro e valoriza muito do nosso tempo a essa conquista, a conquista material de tudo querer e tudo acumular, nós não estamos apenas arrecatando bens, mas estamos também vendendo o nosso tempo, vendendo a nossa vida, vendendo o convívio daqueles que muitas vezes queremos proteger, que queremos beneficiar. E às vezes, sacolas cheias de dinheiro tentam compensar corações vazios de carinho, de amor. então temos que pensar, é lógico, estamos encarnados e precisamos e temos as necessidades de encarnados comer, beber, nos deslocar, beneficiar aqueles em que gostamos, proteger-los da fome, do frio e da dor, temos ainda a condição de eventualmente em um acidente ou numa doença, recorrer ali àqueles que podem nos cuidar, aos médicos, aos hospitais, aos remédios, enfim, uma afinidade de coisas e de necessidades que o trabalho e o dinheiro nos proporciona com segurança essa condição. E não é disso que nós estamos falando, não é disso que nós vamos falar, de não se desprender de uma maneira a qual a que chegue a um ponto de não poder ter isso. Não é essa maneira. Nós estamos falando do que fazer com o dinheiro que se ganha, daquilo que lhe sobra, daquilo que vem com extrema riqueza, se assim podemos dizer. E lembrar também o que são riquezas, de que riqueza muitas vezes o trabalho não compra. Muitas vezes vendemos todo um patrimônio por mais algumas horas de vida, por mais alguns momentos que já vivemos. As nossas lembranças também são muito ricas. a saudade daqueles que já se foram. E se não prestamos atenção, se não convivemos, se não podemos verdadeiramente gastar o que é mais valioso a nós que a vida com aqueles que de fato merecem a nossa atenção, merecem o nosso carinho, dinheiro nenhum lhe vai trazer a recompensa, a dor da partida, da incompreensão. Então, existem valores das quais se pode comprar e valores que só se pode adquirir. e essa aquisição não é monetária. Essa aquisição não é de uma maneira que se possa comprar, que se possa guardar, que se possa estocar. O momento que se vive agora, com quem se vive, o tempo ele é escasso, embora quando jovens e com saúde se desperdice, se não se valoriza, mas isso tem um custo, isso tem um valor. E na presença daqueles que amamos, é muito valioso. Na presença de quem não gostamos, é um grande desperdício. Então, nós precisamos aprender a valorizar algumas riquezas e não valorizar tanto outras. E ele termina, Deus, a caridade, santa e salutar, virtude que ensina o rico a dar-se em ostentação para que o pobre receba sem baixeza. E nessa condição, nós vemos também uma lição muito valiosa para entendermos. se aquilo que me sobra eu dou com generosidade, ele se torna um valor. Se eu dou com o fim de humilhar, de menosprezar e de ostentar, ele se torna um desperdício. assim como para o pobre que recebe generosamente essa doação para lhe matar a fome, para lhe guardar do frio, da sede, da dor, é recebido com extremo carinho, com extremo amor e é retribuído da mesma maneira. Mas se é recebido com o fim de ser repaixado, de ser menosprezado, da mesma maneira vai lhe ter, vai lhe saciar a sua necessidade, mas não vai ser retribuído da mesma maneira. Então pensamos também que seja uma condição de generosidade genuína e não uma questão de doar para uma foto, doar para uma imagem ou uma doação para mostrar aos demais que ali estão. Isso tem o seu valor, mas tem também a sua culpa. nada nos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos inludais. E ele, Deus, empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. E aí essa é a condição muitas vezes que nós temos de termos de tudo, de não nos importarmos com a sobra, em acumular muito sem se preocupar com o outro. E aí existem algumas tradições, alguns povos que diante da escassez se solidarizam e outros, infelizmente, como os nossos, diante da escassez acumulam. E aí nessa condição nós vamos tirar aqui uma pequena lição da nossa pandemia. Quando tudo começou o ano passado a ficar um pouco mais grave, um pouco mais sério, todos correram a comprar máscaras, ainda não existiam essas máscaras de pano a qual muitos se servem hoje em dia, nem sabiam como fazer, nem sabiam de que maneira adquirir, e da mesma maneira foram e compraram tudo que tinham nos estoques, nas farmácias, nas cirúrgicas, faltou para muita gente. álcool gel sumiu assim como se aberto estivesse, evaporou. E aí, o que aconteceu? Faltou aquele que tinha um poder econômico muito grande, o egoísmo da mesma maneira exacerbado, foi e retirou das prateleiras mais daquilo que precisava, sem considerar a necessidade dos que também precisavam, que também precisavam se defender, que também precisavam se preservar. Em outras comunidades em que a gentileza no convívio dos demais, manda-se, entende-se, e se obedece em ter para si, diante da escassez de algo, consumir apenas o necessário, apenas aquilo que lhe for para o seu consumo e de sua família, sem desperdícios, sem acúmulo, sem estoque, para que todos possam se preservar e entendam, olha que maravilha, se cada um, supondo, de uma loja tivesse 100 caixas de máscara, cada máscara, cada caixa tivesse 30 máscaras, 100 famílias ou 100 pessoas fossem lá, cada uma pegasse uma caixa, porque sabe que dos próximos 30 dias não vai faltar, mas diante da escassez e do medo, vai e compra 10 caixas cada um, já pensando nos demais ou pensando só em si, porque sabe que a escassez pode chegar, e aí na nossa pandemia, o que acontece? A disseminação do vírus para aqueles que ficam sem a máscara acaba tendo os picos de contágio, tendo os picos de disseminação da doença, e o que que isso acontece? A doença não se extingue, não acaba, e aquele que pensa que por ter mais, está mais protegido, não pensa que uma medida que poderia conter a toda uma população, vai aparentemente conter apenas uma fração daqueles que podem se proteger, mas a disseminação do vírus, a disseminação da doença, vai ser muito mais prolongado, e vai chegar de uma maneira ou de outra, aquele que tem de se proteger com vaidade, tem de se proteger com o acúmulo, porque a doença não acaba, ela se estende, e aí temos os picos de contaminação, entende o que seja a necessidade e o que seja o medo, então é preciso se preservar, e são centenas e centenas de exemplos que colocam, e esse foi muito a calhar, que é muito próximo, que é muito de agora, se todos tivessem um pouquinho, não faltaria para ninguém, o acúmulo na mão de poucos é uma questão de esvaziar a mão de muitos, isso não é solidariedade, isso não é querer se proteger, isso é você não pensar nos outros, e vir de consequência não pensar em si e nos seus, em vão procurais na terra iludir-vos colorindo com o nome de virtudes o que as mais das vezes não passa de egoísmo, em vão chamar economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é se não progadilidade em proveito vosso. E aí as pessoas de fato têm essa condição de muitas vezes entender de uma maneira muito torta, muito deturpada aquilo que não se pode entender. Como no exemplo que eu acabei de dar, se cada um comprasse de uma caixa de máscaras descartáveis com 30 máscaras, você estaria protegendo para 30 dias e com certeza chegaria mais no desenvolvimento, porque se fabricaria mais. Mas daí com a intenção de preservar os meus, eu e os meus, se dá o nome de prevenção, de cautela. mas que cautela é essa que expõe aquele que vai ficar sem, em que vai morrer, em que vai se contaminar, e mais ainda, que vai contaminar todos os outros que também não tiveram. Essa mesma possibilidade, essa mesma posição de proteção. Entendem? E aí é o que ele diz aqui, dá o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. E aí temos verdadeiramente, às vezes, essa condição de encher de palavras bonitas, de adjetivos, a fim de reproduzir, a fim de validar o nosso comportamento. E não é dessa maneira. Existe a necessidade e essa tem que ser suprida. mas existe a vaidade que sobrepõe, que se alarga, que corrói aquilo além do que se precisa. E aí é o mau emprego da riqueza, é o mau emprego do dinheiro e dos recursos. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade economizará, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. é muito justo e parental, convenho, e ninguém pode censurar. Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terréis? pais e mães laborais em grande erro se credes que deste modo grandeareis maior afeição dos vossos filhos ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos e o que ele está querendo nos dizer? Que você tem que prestar atenção no que você ensina para os seus filhos se você entende que o acúmulo de bens é a única maneira de você garantir muitas vezes uma velhice tranquila o que é justo mas muitas vezes o conforto desnecessário aqueles que vêm aos seus descendentes aos descendentes de seus descendentes sem prestar atenção que da mesma maneira todos os atos são vistos todos os atos são olhados reparados e como dizem uma palavra convence mas um ato arrasta e dessa maneira você entendendo que alguém bate a sua porta em mendig solicita seu auxílio e você diz não podendo dizer sim tendo uma mesa farta e abundante e nega o pão aqueles que estão no seu lado entendem que o acúmulo e a necessidade sempre vai estar adiante mais importante e mais necessária do que o auxílio ao próximo e o evangelho nos traz várias passagens que representam isso e uma que muito pesa pelo menos a mim e que me bateu com uma seriedade muito grande é quando Jesus fala tive fome e não me destes de comer tive frio e não me destes o abrigo não lembro muito bem mas é nesse sentido tive medo e não me acolhestes daí os que ouviram falavam mas senhor quanto fizemos isso contigo e ele toda vez que você faz isso aquele que necessita e você recusa o auxílio está fazendo a mim e toda vez que destes o alimento destes o abrigo destes a roupa o conselho e o abraço destes a mim e aí temos que entender que Deus sendo pai vê a todos como filhos agora imagine você encarnado aqui que já é pai como o meu caso se minhas filhas passarem fome passarem sede e baterem em tua casa e você não atender podendo fazer você acha que eu vou ficar chateado ou não você acha que isso vai doer em mim ou vai doer só nelas e assim Jesus também singelamente de uma maneira dura e rigorosa falou toda vez que não fizestes ao teu irmão deixou de fazer a mim também e se tenho se me sobra muitas vezes é jogado fora é desperdiçado é deixado vencer é deixado a prodecer e estragar isso eu não gosto da palavra pecado mas é uma consequência muito severa daquilo que você carrega como como entendimento como falta de compreensão se assim preferirem e é dessa mesma maneira que ele fala se o pai sempre se apresenta avarento com o fim de trazer para si os bens terrenos os filhos vendo isso aprenderão da mesma maneira e muitas vezes entendam farão isso com ele também porque entenderão que na velhice na doença não terão terão essa condição de compartilhar o necessário porque terão que será um desperdício não terão em si a gratidão e a compreensão do necessário acolhimento e da fraternidade esbanjar a riqueza não é demonstrar despreendimento dos bens terrenos é descaso a indiferença depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar como não tem de os confiscar em seu proveito progadilidade não é generosidade é frequentemente uma modalidade do egoísmo e é o que eu disse pra vocês esbanjar além da conta simplesmente por ter o dinheiro pra fazer isso comprar hoje não há um tempo atrás eu vi que um vinho raro custava 532 mil reais desculpa mas eu não sei o que ele pode ter pra valer isso e aí foge da minha compreensão de fato e mesmo que entendesse não se justifica vale mais que uma casa vale mais que uma casa mobiliada tudo dentro né diante da minha situação é incompreensível essas considerações enquanto uns mendigam o pão da sobra amigalha isso não tem razão lógica de ser mesmo que tenha condições de comprar isso de se dispor dessa condição não há não há o que justifique quando teu irmão quando outras comunidades passam fome passam sede passam frio passa calor do martírio incessante do sol escaldante perdem seus familiares perdem seus animais por não poder assisti-los não há justificativa da abundância desnecessária do desmanzelo em comprar tudo e se banhar além de água em desperdiçar simplesmente porque pode pagar o que muitas vezes sobra na mesa do rico falta na mesa do pobre e o esbanjar e não se preocupar com o dinheiro não é desapego é muitas vezes ou em todas as vezes desperdício um desperdício que poderia matar a forma que poderia suprir a necessidade de um medicamento de uma assistência de um socorro não há motivo se por efeito de imprevistos revezes os tornardes qual o Jó dizei como ele Senhor tu mous aveis dado e mous tirastes faça-se a tua vontade eis aí o verdadeiro despreendimento sede antes de tudo o submisso confiai naquele que tendo-vos dado e tirado pode novamente restituir-vos o que vos tirou resistir animosos ao abatimento ao desespero que vos paralisa as forças e aí a lição de Jó ela é muito marcante realmente aquele que puder ver ou aqueles que já conhecem Jó era uma pessoa era um senhor muito rico tinha várias cabeças de ovelhas de camelos vários servos uma extensão muito grande filhos abençoados e aí diante da parábola ali diz que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele a fim de provar-lhe a fé e ele sabendo e tendo de fato consigo a fé arraigada certa e profunda deu graças porque soube porque tinha ciência de que o que foi dado do que lhe tinha nas mãos era simplesmente um empréstimo e esse empréstimo tem que ser devolvido e é devolvido de que maneira assim como Jesus Cristo disse quando tive fome como tive sede como tive medo não me atendestes é dessa maneira que nós devolvemos aqueles que pagam a dívida aos meus filhos diante de suas necessidades cumprem comigo essa sua jornada cumprem comigo o seu compromisso e é dessa maneira que Deus quer a sua retribuição com a generosidade com todos e ele vem meu reino não é deste mundo e é uma frase infinitamente sábia e compreensiva entendermos que estamos aqui de passagem estamos vivenciando uma experiência corporal para uma grande escola terrena na qual vamos nos envolver diante das nossas imperfeições aprender aquilo que ainda precisamos nos envolver ter a certeza que o auxílio ao próximo também é o auxílio a Deus o empréstimo daquele que passa necessidade é o empréstimo que se faz ao Deus da qual não se não se paga não se cobra porque verdadeiramente é uma devolução é uma retribuição daquilo que lhe traz como vida como amor como caridade como elevação estamos aqui brevemente o que é uma centena de anos diante da existência eterna de uma existência infinita infinita só a Deus né mas enfim daquilo que não tem fim é um segundo é um minuto então entendemos que a superficialidade da nossa existência vem apenas colaborar acrescentar lapidar uma grande vida que é do nosso espírito imortal que não morre que já teve muitas outras existências e por isso pode ter contraído muitas dívidas e pode ter contraído também muita sabedoria e aí cabe a nós o exercício o reconhecimento e a utilização de tudo aquilo que já aprendemos de tudo aquilo que já verificamos com a finalidade de nos progredirmos de nos elevarmos e mais ainda elevar aqueles que estão do nosso lado aqueles que vêm ao nosso encontro que cada um que chega a nós saia melhor do que chegou aprenda um pouco conosco e nós com eles para que todos tenhamos a generosidade do crescimento a ninguém ordena o senhor que se despoje do que possua condenando-se a uma vulnerável mendicância mendicidade portanto o que tal fizesse torna-se tornar-se-ia encargo para a sociedade proceder-se assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos fora egoísmo de outro gênero porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui e nessa maneira é entendermos com inteligência aquilo que nós devemos ter como compromisso se cabe a nós dirigir uma grande fábrica uma grande loja é entendermos também que temos responsabilidade com todos aqueles das quais dependem de nós os nossos empregados os nossos fornecedores porque falirmos também é deixarmos a responsabilidade de fomentar de possibilitar o crescimento daqueles que dependem também da nossa do nosso trabalho da nossa inteligência ao ponto que Deus nos coloca como ferramentas aonde estivermos seja do mais simples trabalhador braçal ao mais ao mais presidente ao mais desenvolvido intelectualmente que vive ali na sua sala reservada com ar-condicionado mas que a sua decisão necessariamente vai afetar a muitos e aquele na simplicidade que às vezes trabalha a terra que limpa o chão tem uma pequena responsabilidade mas que também de certa forma vai contribuir com o desenvolvimento de muitos outros existimos toda uma cadeia de colaboração onde um elo que se rompe se rompe toda uma maneira de evolução de aprendizado de colaboração nenhum trabalho é tão pequeno que não precise ser reconhecido assim como a grandiosidade dos grandes pensamentos não se consolida não se efetiva se não diante de uma condição de ter para quem servir de ter uma condição de a beneficiar a muitos o rico o rico tem pois uma missão que ele pode embelezar e tomar proveitosa a si mesmo rejeitar a riqueza quando Deus a outorga é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer gerindo-a com critério sabendo prescindir dela quando não a tem sabendo empregá-la utilmente quando a possui sabendo sacrificá-la quando necessária procede a criatura de acordo com os designos do senhor diga pois aquele cujas mãos venha o que no mundo se chama de uma boa fortuna meu Deus tu me destinastes um novo encargo dai-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade e é isso que eu disse pra você lembra-se da parábola dos talentos o senhor foi a viajar e deu três talentos a um dos seus empregados dois a outros e um ao terceiro e pôs-se a viajar aquele que desenvolveu recebeu três talentos o multiplicou o que recebeu dois também mas aquele que recebeu apenas um talento ficou com medo e enterrou a fim de não ser punido pelo seu patrão pelo seu senhor e quando retornar quando retorna o senhor então chama-se os pregados e pede contas daquilo que lhe que lhe destes o que deu três devolveu seis aquele que recebeu dois devolveu quatro e aquele que recebeu um devolveu apenas um ficou com medo se receou não trabalhou e aí o senhor disse mal empregado não trabalhaste se dá uma pena entendem aquele que tem muito também tendo a capacidade de multiplicar isso também multiplica a vida de muitos de outros e aí o reconhecimento e a generosidade do justo pagamento do reconhecimento da força do trabalho do reconhecimento daquele que emprega sua boa vontade com honestidade com trabalho rigorismo naquilo que foi contratado merece a rica recompensa e aí também é uma maneira de mais que dividir a riqueza é multiplicá-la não multiplicá-la apenas para si para guardar em cofres para enriquecer a tua casa acercar-se de joias e comidas caras não é ter a possibilidade de além de contribuir em aliviar o sofrimento de outros em generosamente doar aquilo que lhe abunda aquilo que lhe serve que lhe esbanja é também possibilitar que outros comprem as suas casas alimentem os seus filhos paguem também pelo seu desenvolvimento intelectual possam fazer uma faculdade sem desenvolver o trabalho que significa e aquele que muito tem tem a responsabilidade de construir grandes conglomerados se todos fossem pobres dificilmente teremos universidades teremos pesquisas teremos a possibilidade da vacina que é muito cara que vem de muito longe que vem em enormes aviões aviões caros de tecnologia avançadíssima e isso é o bom emprego da fortuna não só no acúmulo não só em distribuir mas também do reconhecimento do justo valor do emprego daquele que se obstina que se desenvolve isso também é o que o evangelho nos traz porque ser rico também existe uma pena também existe ali uma condição de peso porque o caminho do desvio é muito maior do que aquele que sofre com a escassez tem a possibilidade de experimentar muito mais coisas que podem lhe encaminhar ou lhe desencaminhar entendam né pelo caminho do adultério pelo caminho das drogas pelo caminho enfim da procurada de tudo aquilo que lhe pesa então também pode ser um fardo que aparentemente aos nossos olhos diante do conforto diante das boas experiências que podemos classificar como boas também é um fardo porque pode comprometer toda uma existência toda uma encarnação gerar mais dores do que sabores entendam todos tem o seu caminho todos precisam se desenvolver e entender qual é a sua meta qual é o seu objetivo nessa encarnação porque precisam se desenvolver no que precisam melhorar e aprender o gerenciar é de fato uma ferramenta que precisa se aprender e o bom gestor merece um bom ganho mas não do acúmulo mas do justo pagamento e aí terminando aqui Lacordaire vem resumir essa o que ele nos passou nesse item 17 e aí ficou um texto grande mas a foto mereceu né tem uma generosidade ali do senhor em um parar na tristeza e na dor aquele que aparentemente se convalece e lhe traz aí tendes meus amigos o que vos querei ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos resumirei o que expus dizendo sabei contentar-se com pouco se sois pobres não invejai os ricos porquanto a riqueza não é necessária a felicidade se vós ricos não esqueceis que os bens de que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes como se prestais contas de uma tutela não sejais depositário e infiel utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e de vossa sensualidade não os julgueis com o direito de dispor do vosso exclusivo proveito daquilo que recebirdes não por doação mas simplesmente como empréstimo se não sabeis restituir não tendes o direito de pedir e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus isso em 1863 faz bastante tempo né mas ainda não aprendemos ainda não compreendemos e como é difícil como é pesado a condição do não desenvolver não se elevar passado mais de dois mil anos daquele que veio com o compromisso de nos trazer uma nova realidade uma nova verdade e ainda não aprendemos continuamos a matar uns aos outros continuamos a ser avarentos egoístas continuamos engatinhando dois mil anos é um bom tempo né pra podermos melhorar e por isso vocês lembram logo no início da leitura do evangelho em que Lá Corder veio no início trazer venho trazer o meu pequeno óbulo quer dizer é a pequena doação é a pequena contribuição pro engrandecimento de vocês pra que vocês acordem pra que vocês cresçam pra que vocês se desenvolvam e entendam que o material os hominais tem necessariamente que conviver pacífica e inteligentemente com o mundo espiritual que nenhum apego tem com a matéria porque não precisa não sente sede não sente frio não sente fome a não ser a fome da justiça a fome do amor a fome da salvação e da elevação e terminando aqui o item 15 vem São Luís a complementar o que já vimos um pouquinho antes mas também contribui com uma generosidade muito grande a nos dizer o princípio segundo a qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida tira ao homem o dinheiro de transmiti-lo aos seus descendentes o que ele está dizendo que aquele pai aquela mãe que acumula muito como aparente previdência para tudo fornecer e dar aos seus filhos isso é válido e responde é pois importante a vontade do homem para conservar nas mãos de seus descendentes a fortuna que possua isso entretanto não é não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno e aí vem com o fechamento aqui que a gente acabou de ler tudo aquilo que ele testes tudo aquilo que ele que ele tem a mão é simplesmente um empréstimo não mas eu conquistei eu trabalhei eu me esforcei para ter isso eu sou merecedor dessa condição é porque teve força para isso porque teve apoio para isso porque foi intuído para isso e se ele retirassem as forças da saúde a decência e a inteligência se uma grande dor viesse ele retirar isso assim como Deus deu Deus pode tirar mas da mesma maneira aquele que apreende a lição que compreende o caminho passa de ano atinge uma nova esfera tem capacidade de aprender novas lições novas condições nada ele retirado daquilo que tem para si e lembramos Jó que veio e falou vim ao mundo nu irei sairei deste mundo nu nada levarei comigo nada daquilo que se pode comprar que se pode tocar é levado para o reino para o reino dos céus para nossa verdadeira vida para o nosso verdadeiro espírito a não ser aquilo que aprendemos com o coração aquilo que trazemos dentro de nós como paixão como amor compreensão e solidariedade aquilo que já aprendemos é a nossa verdadeira fortuna aquilo que podemos levar aonde estivermos sem um emprego sem ferramenta de nada para poder exercer a não ser a nossa compreensão e compaixão o amor que é tão pregado por Deus que foi reintroduzido reexplicado pelos espíritos e que vem constantemente sendo batido o amor é o que salva o amor é verdadeiramente a mola propulsora da vida aquilo que acende a nossa centelha divina aquilo que faz pulsar dentro de nós o que há de melhor o que há de belo e de bom entendamos meus amigos que essa generosidade o aprendizado para Deus e para nós como desenvolvimento como espíritos em evolução porque esta é a lei é o abreviar é abreviar a nossa jornada pois a compreensão é o verdadeiro tesouro aquilo que nos eleva que nos enriquece no qual vamos utilizar em todo e em qualquer lugar em qualquer estação de noite ou de dia aquilo que se sabe é aquilo que verdadeiramente nos torna ricos e aí para terminar eu vou colocar um slide aqui que a minha companheira Viviane minha namorada meu amor fala assim você precisa fechar com isso e é uma palavrinha que a gente que eu quase não falei mas pode ter vindo na mente de vocês durante a palestra desapego e essa mensagem vem nos dizer soltar entregar deixar ir deixar partir fluir viver no presente sem o peso do passado sem expectativas para o futuro saber de nossa finitude saber que somos passageiros sem posses sem medos sem culpas e termino aqui então essa palestra acabou justamente com esse recado e algo que Chico nos trouxe para mim é muito valioso ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo se você tem algum arrependimento alguma mágoa algum erro que venha lhe sofrer que venha lhe carregar a culpa põe um ponto final nisso e ele termina mas a todos é permitido começar agora e fazer um novo fim não venha com a culpa do seu erro mas com a expectativa com o ânimo e com a alegria do acerto faça do seu erro a possibilidade de corrigi-lo a possibilidade do aprendizado para não mais cometer e mais que isso ensinar aos próximos e ensinar aos que estão do seu lado verdadeiramente a condição de também não errar e só assim como Lacordaire tentou nos dizer em 1863 que a nossa riqueza não é o que se toca não é o que se guarda mas verdadeiramente o amor que nos une muito obrigado obrigado por me ouvir vamos encerrar agora algum último recado não levantou a mãozinha vai é você que vai fazer a oração final então podemos encerrar aqui muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui agora e para fechar de uma maneira muito simples muito cordial eu peço a todos que em conjunto para que a gente possa agora unir nossos corações unir os nossos sentimentos e pensamentos aos que estão aqui encarnados e desencarnados aquele conseguiu assistir pelo menos um pedacinho ou chegou até agora no final para estar um pouquinho comigo aqui espero que tenha a dito pelo menos uma palavra que lhe console que lhe agrade mas verdadeiramente agora independente do que eu tenha dito que possamos dizer em conjunto a oração que Jesus nos ensinou e essa independente de qual religião você tenha eu tenho certeza que vai saber orar comigo respire e feche seus olhos entenda e imagina que a cada palavra que nós dissemos nosso coração vai se expandir a nossa alma vai se iluminar nosso espírito vai se engrandecer tão grande tão forte que vamos poder nos tocar e como um grande lençol um grande cobertor vamos poder cobrir vamos poder cobrir de bênçãos a nossa casa os nossos vizinhos os nossos bairros a nossa cidade a se expandir grandemente por todo o estado por todo o país e por que não e por que não com uma nossa gota nesse grande oceano tocar todo o planeta em conjunto Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis caia em tentação e livrai-nos de todos os males tanto do corpo quanto do espírito que assim seja tenha uma ótima noite quem sabe um ótimo dia mas com certeza tenha uma ótima existência e vim com Deus muito obrigado por estarem aqui e vim com Deus